Música No processo de Orelve a lei foi revelada Nas campinas de Moab, aliança renovada Obediência firme, promessas vão brotar O povo fiel a Deus bênçãos vão alcançar As promessas da obediência são frutos de amor Nas palavras do Senhor encontramos valor Fé e devoção no Antigo Testamento Firmadas em Deus guiam-nos em todo momento Se me amar, desguardareis os mandamentos Obediência a Cristo traz bênçãos e alentos No Antigo e Novo, o princípio é igual Deus requer obediência, promessas sem igual Há promessas de justiça, paz e alegria No Espírito Santo, uma eterna harmonia Obediência fiel em toda a nossa vida Relacionamento com Deus A palavra não esquecida Apassem os queridos Levi aqui para trazer aqui O subsídio livre de apoio das lições bíblicas adultos Editado pela editora CPAD Lição de número 4 Está trazendo o título Promessas e Obediência Você está ouvindo aí de abertura, louvor Promessas da Obediência Que é uma produção exclusiva aqui do canal Levi Modestacil Para esse conteúdo das lições bíblicas Tanto dessa lição, das lições bíblicas adultos Quanto também das lições bíblicas da editora Jovens Aliás, da editora CPAD Como também das revistas Betel Dominical Adultos Como também da revista Conectar Mais Jovens Da editora Betel Todos esses louvores que foram produzidos anteriormente Estão disponíveis no meu perfil Lá no TikTok e no Kawai O link está na descrição Caso você queira conferir Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024 As lições bíblicas adultos Nesse trimestre está trazendo o tema As promessas de Deus Confie e viva as bênçãos do Senhor Porque fiel é o que prometeu Nesse trimestre Já temos estudado três lições E abrindo a introdução na lição de número um Estudamos as promessas de Deus Na lição de número dois As promessas de Deus para Israel Na lição de número três Que foi a última lição que estudamos Trouxe o título As promessas de Deus para a igreja E no próximo domingo No dia vinte e sete de outubro de 2024 Estaremos estudando a lição de número quatro Que está trazendo o título Promessas e Obediência E o texto auro nos diz Se me amardes Guardareis os meus mandamentos João capítulo quatorze Versículo quinze Verdade prática A obediência a Cristo demanda A bênçãos espirituais Que influenciam diversas áreas da vida E a leitura bíblica em classe Está registrada No livro de Deuteronômio Capítulo vinte e nove Versículos um Versículos nove a doze E Hebreus capítulo oito Versículos seis a treze Que nos diz Estas são as palavras Do conserto que o Senhor Ordenou a Moisés Na terra de Moabe Que fizesse com os filhos de Israel Além do conserto que fizera com eles em Horebe Guardai, pois, as palavras desse conserto E cumpri-as para que Prospereis em tudo quanto fizerdes Vós todos estáis hoje Perante o Senhor Vosso Deus Os cabeças De vossas tribos Vossos anciãos Os vossos oficiais Todos os homens de Israel Os vossos meninos As vossas mulheres E os estrangeiros Que está no meio do teu arraial Desde o rachador da tua lenha Até ao tirador da tua água Para que entres no conserto Do Senhor Teu Deus E no seu juramento Que o Senhor Teu Deus Hoje faz contigo Mas agora Alcançou ele ministério Tanto mais excelente Quanto é mediador De um melhor conserto Que está confirmado Em melhores promessas Porque se aquele primeiro Fora irrepreensível Nunca se teria buscado lugar Para o segundo Porque repreendendo-os Lhes diz Eis que virão dias Diz o Senhor Em que com a casa de Israel E com a casa de Judá Estabelecerei um novo conserto Não segundo o conserto Não segundo o conserto que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito Como não permaneceram naquele meu conserto Eu para eles não atentei Diz o Senhor Porque este é o conserto que Depois daqueles dias Farei com a casa de Israel Diz o Senhor Porei as minhas leis no seu entendimento E em seu coração as escreverei E eu lhes serei por Deus E eles me serão por povo E não ensinará cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo Conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até ao maior Porque serei misericordioso Para com as suas iniquidades E de seus pecados E de suas prevaricações Não me lembrarei mais Dizendo novo conserto Envelheceu o primeiro Ora O que foi tomado Tornado velho E se envelheceu Perto está de acabar E os hinos sugeridos Para esta lição São os hinos de número 422 E 525 422 525 E 605 Da árvore cristã Caso você ainda não conheça Algum desses louvores É só você pesquisar Aqui no Youtube No canal Levi Morasta Silva E pesquisar Por hinos sugeridos Lição de número 4 Promessa e obediência Que você vai encontrar Todos os três louvores Na sequência Para o seu elevo espiritual Prosseguindo O comentário Introdução nos diz A Bíblia apresenta Uma relação entre Promessa e obediência Ao longo das escrituras Percebemos que A obediência É um princípio divino Que não caducou No Novo Testamento Ela continua sendo Requerida por Nosso Senhor Para vivermos Promessas específicas De Deus Neste mundo O Deus que prometeu No Antigo Testamento É o mesmo Que prometeu No Novo E ao mesmo tempo Exige do seu povo Obediência A sua palavra Entretanto Quais são os termos Da obediência Do Novo Conserto Conforme revelado No Novo Testamento É o que estudaremos Nesta lição E a palavra-chave Para esta lição É Obediência No primeiro tópico Traz o título Obediência No Antigo Testamento No primeiro subtópico O Conserto de Oreb No segundo subtópico O Conserto Nas Campinas De Moab No terceiro subtópico As Promessas Provenientes Da Obediência No segundo tópico Traz o título A Obediência No Novo Testamento No primeiro subtópico O Novo Conserto No segundo subtópico Jesus Cristo O Mediador No terceiro subtópico Obediência Do Novo Conserto No terceiro tópico Traz o título Bênçãos Provenientes Da Obediência A Cristo No primeiro subtópico Bênçãos Espirituais No segundo subtópico Justiça e Paz No terceiro subtópico A Alegria No Espírito Santo Vindo para o livro de apoio No capítulo de número 4 Que está trazendo o título Promessa E Obediência Nos diz Se quiserdes E ouvirdes Comereis o bem Dessa terra Mas se recusardes E fores rebeldes Sereis devorados A espada Porque a boca Do Senhor O disse Isaías capítulo 1 Versículo 19 E 20 Introdução Para Deus A obediência A sua palavra E aos seus mandamentos É a condição Indispensável Para o cumprimento Para o cumprimento Das suas promessas A pessoas Ao seu povo E a sua igreja Desde que Deus Criou o homem A sua imagem Conforme a sua semelhança No Éden Em Gênesis capítulo 1 Versículo 26 A 28 Existe a terrível tendência No ser criado A prática Da desobediência Os primeiros seres humanos Adão e Eva Tinham ao seu dispor Todas as coisas Indispensáveis Para viverem felizes E eternamente Muitas pessoas Têm ideias falsas Sobre o trágico Acontecimento Que envolveu O homem No paraíso Há quem afirme Que jamais Houve tal fato Querendo Insinuar Que a narrativa bíblica Sobre a queda Não passa De uma lenda Lamentavelmente Entre esses Incrédulos Estão incluídos Muitos dos que Se dizem Religiosos Entretanto A Bíblia A palavra de Deus Que é a verdade Conforme Jesus mencionou Em João capítulo 17 Versículo 17 Afirma-nos Que a harmonia Do paraíso Foi alterada Quando o diabo O antigo querubim Que se rebelou Contra Deus Foi lançado Dos céus A terra E certamente Resolveu Atacar Por vingança A obra-prima Da mão de Deus O homem A causa eficiente Para a queda No entanto Surgiu No meio Do próprio casal A mulher Eva Ao invés De ter-se Firmado De acordo Com a voz De Deus Resolveu Usando Seu livre Arbítrio Dar ouvidos A voz Do inimigo Pecando Contra o Senhor Na sua bondade Deus Deu O direito E a liberdade De o homem Apropriar-se De todos Os frutos Do jardim Exceto Dos que Produzessem A árvore Da ciência Do bem E do mal Gênesis Capítulo 2 Versículo 16 E 17 O homem Porém Desprezou A bênção De Deus Em cada Árvore Em cada Fruto E em cada Folha E resolveu Dar ouvidos A outra A outra O diabo O diabo Enganou A mulher Dando-lhe A entender Que poderia Desobedecer A Deus Sem sofrer As consequências Do pecado Eva Foi enganada Pela sua própria Concupiscência Tiago Capítulo 1 Versículo 14 Parte B Satanás Ao pecarem Criaram Criaram condições Espirituais Que comprometeram Todas as habilidades Todos os habitantes Da terra Romanos capítulo 5 Versículo 12 A 14 Dessa forma Para não Para não Continuar Sofrendo As consequências Do pecado Pela desobediência Só através Da obediência Consciente Por amor A Deus E a sua palavra O ser humano Pode ser Beneficiado Pelas bênçãos E promessas Concedidas Pelo Senhor Nesse capítulo Tomamos Por base As promessas De Deus A Israel Que são Referência Para quem Deseja ser Agraciado Com o cumprimento Do Senhor Primeiro tópico Obediência No Antigo Testamento No livro de Êxodo Vemos que O povo De Israel Fora libertado Da escravidão Do Egito A caminho De Canaã A terra Prometida Deus falou Do seu povo De modo Muito solene Acerca de De como Deveriam Comportar-se Diante Da sua Presença Por volta Do ano 1491 A.C. O Senhor Declarou ao povo As suas leis Testemunhos E juízos E fez-lhes Promessas Condicionais A sua Obediência Tais bênçãos Não são As únicas Em outros trechos Da Bíblia Vemos Deus Prometendo Bênçãos De saúde Ao seu povo Com a condição De que Lhe obedeçam Fielmente Salmo 103 Verso 3 Salmo 105 Verso 37 Salmo 107 Verso 20 Dentre outros Exemplos Primeiro Subtópico Promessas De proteção A Israel Diante Da longa Jornada Que durou Cerca de 40 anos Desde o Egito Até Canaã Os israelitas Eram cerca De 3 milhões De pessoas Incluindo Idosos Adultos Jovens E crianças Homens E mulheres Esse cálculo Deve ser Ao fato De a Bíblia Dizer Que havia Cerca de 6 milhões Ou cerca De 6 mil Homens De pé Êxodo 20 Êxodo Capítulo 12 Verso 37 Como cada Homem Podia Ter mais De uma Pessoa Com as quais Teriam vários Filhos Podemos Supor Uma média De 5 Filhos Por família Na travessia Pelo deserto Do Sinai Precisavam Muito De proteção Pois Haveriam De encontrar Diversos Inimigos Na sua Jornada Êxodo Capítulo 23 Versículo 20 A 22 Segundo subtópico Promessas De bênção Saúde E longevidade Condicionado A obediência E a resguardar E a resguardar Todos Seus estatutos Deus prometeu Um verdadeiro Prano De saúde Divino Para o Seu povo Em circunstâncias Tão adversas E em meio A uma Longa caminhada Não havia Qualquer Tipo De Programa De saúde Assistência Médica Ou hospitalar Jamais Imaginadas Por eles O senhor Porém Cuidou De tudo Êxodo Capítulo 15 Versículo 26 Deus Apresentou-se Como O Jeová Rafa O senhor Que sara O senhor Também prometeu O alimento E cuidado Com a saúde Da Mulher Êxodo Capítulo 23 Versículo 25 26 Imaginemos Um povo Numeroso Tão grande Quanto a população Do Egito De onde foram Libertos Levando água Limitada E alimentos Que receberam Dos seus Vizinhos Em pleno Deserto Sem qualquer Sistema De conservação Alimentar Mas Deus Prometeu Abençoar O seu Alimento E a sua Água Em condições Perfeitamente Saudáveis Terceiro Subtópico Promessas De múltiplas Bênçãos Condicionadas A obediência Em Deuteronômios Depois de Anunciar A destruição De todos Os inimigos De Israel Deus disse Ao povo Guarda Guarda Pois Os mandamentos E os estatutos E os juízos Que hoje Te mando fazer Será pois Que se Ouvindo Esse juízo Os guardardes E fizerdes O Senhor Teu Deus Te guardará O conserto E a beneficência E a beneficência Que jurou A teus pais E amar Te há E abençoar Te há E te fará Multiplicar E abençoará O fruto Do teu ventre E o fruto Da tua terra E o teu E o teu Cereal E o teu Mosto E o teu Azeite E a criação Das tuas vacas E o rebanho Do teu gado Miúdo Na terra Que jurou A teus Pais Dar-te Bendito Serás Mais Do que Todos Os povos Nem Macho Nem Fêmea Entre ti Haverá Estério Nem Entre os Teus Animais E o Senhor De ti Desviará Toda A enfermidade Sobre ti Não porá Nenhuma Das más Doenças Dos egípcios Que bem sabes Antes Aporá Sobre todos Os que Aborrecem Deuteronômio Capítulo Sete Versículo Onze A quinze Segundo Tópico Promessas Extensivas Aos Servos De Deus Há bênçãos Específicas De Deus Para o povo Israelita Que não São vistas Em qualquer Qualquer Quaisquer Povos No mundo Em toda A história Por exemplo Deus abençoou De tal forma O povo De Israel Que os seus Vestidos E sapatos Não se envelheceram Durante quarenta Anos Deuteronômio Capítulo vinte e nove Versículo cinco A maioria das bênçãos De Deus Prometidas A Israel Pode ser entendida Como extensivas A todos os que nele Creem E em todos os tempos E em todos os lugares Desde que os que creem Ser Alvos Das suas promessas Gloriosas Obedeçam A sua voz E aos seus Mandamentos E estatutos Revelados Na sua Santa palavra Primeiro subtópico Bênçãos No monte Jerizim Em Deuteronômio Capítulo vinte e oito Lemos que Deus Fez promessas Tão grandes Ao povo De Israel Jamais ditadas Para qualquer Outro povo Mas que São aplicáveis À igreja A seus servos Em todos os lugares Desde que Atendam Às condições Definidas Pelo Senhor Ali lemos E será que Se ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os teus Mandamentos Que eu Te ordeno Hoje O Senhor Teu Deus Te guardará Sobre todas As nações Da terra E Todas estas Bênçãos Virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Deuteronômio Capítulo vinte e oito Versículos um E dois Segundo subtópico Bençãos Na cidade As cidades São estruturas Urbanas Que Propiciam Muitas melhorias E condições Para a vida Das populações É sábado Porém Que A urbanização Sem respeito As condições E direitos Humanos Pode ser Grandemente Prejudicial A qualidade De vida Ao longo Da história Principalmente Nos chamados Países Desenvolvidos Deus sabia Que Israel Depois que Atravessar Atravessar Atravessasse O deserto Durante quarenta Ano Havia de Habitar em Cidades Que encontrariam Na entrada Da terra De Canaã Todas 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 Habitadas Antes De Todas 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 Idólatras E de Costumes Absurdos Como os de Matar os Filhos Em Oferecimento Aos Demônios Por isso Ao ocuparem As cidades Em que Haveriam De Habitar Deus Prometeu-lhes Que Se Obedecesse Aos Seus Mandamentos Seriam Galardoados Com Bençãos Na Cidade Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 3 Parte A Certamente Essa promessa É cumprida Ainda Hoje A todos Os servos De Deus Que confiam No seu Cuidado E proteção Em qualquer Partes Do mundo Terceiro Subtópico Bençãos No Campo Ao longo Da história Do desenvolvimento Humano Na sua Ocupação Territorial Sabemos Que o campo Ou a zona Rural Sempre Enfrentou Sérios Problemas Para manter As suas Populações Em condições Saudáveis A falta De estrutura De empregos Saúde Habitação Condições Sanitárias De segurança Entre outras Coisas Provocaram O chamado Êxodo Rural Segundo Estatísticas Oficiais A maior Parte Das pessoas Hoje Vive Nas cidades Nas zonas Urbanas Principalmente Nos estados Mais ricos E há Informações De que Apenas 20% Das pessoas No Brasil Vivem Nos campos Mas Deus Na sua Sabedoria Prometeu Bençãos Ao seu povo Mesmo No campo Desde que Eles Ouvissem A sua voz E cumprissem A sua palavra Com obediência E santidade Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 3 Parte B Quarto Subtópico Bençãos Sobre a Procriação Humana Animal E sobre A terra Em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 4 Vemos Cinco Bençãos Prometidas Por Deus A seu Povo Desde que Ele Ouvisse A voz Do Senhor Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 1 Deus Prometeu Abençoar O fruto Do ventre Ou seja O nascimento De filhos Prometeu O fruto Da terra Ou seja A produção Agrícola De alimentos De cereais De frutos E etc Igualmente Deus Prometeu Abençoar A produção De filhos Dos animais Ou da Pecuária E também A criação Das vacas E os rebanhos De suas ovelhas Sem dúvida Jamais Houve Povo No mundo Que ouviu De Deus As promessas Dessa ordem Asegurando Que todos Os produtos Da lavoura Da pecuária E dos seus Rebanhos Seriam abençoados Em promessas Em todos Os seus termos A única condição Para o cumprimento De tais promessas Era o povo Obedecer A voz Do Senhor E aos seus Mandamentos Quinto Subtópico Bençãos Sobre a vida Doméstica Se o povo De Israel Obedecesse A voz De Deus Ele prometia Que dentro Do seu lar No ambiente Doméstico A bênção De Deus Seria observada Pelas suas famílias De Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 5 O cesto Era a figura Da provisão Diária Ou semanal Obtida Como fruto Do seu trabalho A todos Os que criam Em Deus Era no cesto Que os pais De família Traziam no lombo Dos animais A provisão Necessária Para a alimentação Familiar O dicionário bíblico Diz que Amassadeira Era O recepiciente No qual A massa Depois de misturada E levedada Era deixada A inchar Ou fermentar Éxodo Capítulo 8 Versículo 3 Capítulo 12 Versículo 34 Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 5 A massa Nos vasos No tempo Do êxodo Ainda era Sem fermento Porque O povo Foi obrigado A retirar-se As pressas Sexto Subtópico Benção Na entrada E na saída Bendito Serás Ao entrares E bendito Serás Ao saíres Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 6 Salmo 121 Verso 8 Parece uma bênção Simples Mas A luz Do contexto Bíblico Representa A disposição Para entrar Em algum Prédio Ou lugar Com propósitos Aprovados Por Deus A ser Abençoados A bênção Desse texto Completa-se Quando o Senhor Promete Abençoar O seu Servo Seu Na O servo Seu Na entrada Ou na saída De qualquer lugar Na presença Dele Quando as pessoas Já entraram Em certos lugares E de lá saindo Sente-se frustradas Ou até mesmo Ameaçadas Por algum tipo De coisa Má Por animais Ferozes Por pessoas De má índole Ou qualquer Gente Ou qualquer Agente Maligno Que espreita A vida Do crente Fiel É preciso Vigiar E orar Para perceber Com o dom De discernimento Ou com o dom De discernir Os espíritos 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 10 Parte C Que existe Que existe Algum tipo De inimigo Ameaça Ou adversidade E há pessoas Que dão Entrada Em algum lugar E não saem Com vida Pessoas enfermas Vão ao hospital Muitas vezes Buscando a cura Para as suas doenças E não são curadas De fato Em grande parte De reuniões Surgem Problemas Obstáculos E até mesmo A ação maligra Operando até Na área espiritual Deus contudo Promete Abençoar A entrada E a saída De quem Obedece A sua palavra Sétimo Bençãos de vitória Sobre os inimigos O povo De Deus Mesmo que Não se torne Ameaça Para quem Quer que seja Pode ver Inimigos Levantarem-se Contra-se Pelo simples Fato De ser Crente Servo De Deus São inimigos De Deus E inimigos Da igreja Que se levantam Com ódio Gratuito Procurando Causar Problemas E lutas Contra os Servos Do Senhor Se o povo De Deus Guardar Os seus Mandamentos Em sinal De obediência É grande A promessa De vitória Contra os Inimigos Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 7 A promessa De Deus Contra os Inimigos Dos seus Servos É de Grande Significado Os inimigos Podem vir Contra a Igreja Do Senhor Por um Caminho Ou seja De uma Maneira Entendendo Que fez Que fez Todas as Coisas Em seis Dias Mais ao Sétimo Descansou De suas Obras Gênesis Capítulo 2 Versículo 1 A 3 Oitavo Subtópico Bençãos Bençãos Até que ela É mandada Ou ordenada Por Deus O Senhor Mandará Na terra Na terra Que te dera O Senhor Teu Deus De guardar Os seus Mandamentos E andar Nos seus Caminhos Ou seja De viver Em obediência Ele haveria De confirmar Que Israel Seria povo Santo E que todos Os povos Da terra Veriam que O povo Hebreu Seria chamado Pelo seu nome E teriam Temor Dele Que o seu Povo Espreitaria A muita Gente Mas não Pediria Emprestado A ninguém E prometeu Que Israel Seria Por cabeça E não Por cauda Seria líder Entre as nações E não O povo Liderado Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 9 A 13 Além disso Reiterou A promessa De mandar Bênção Sobre a Procriação Humana Animal E sobre A terra Capítulo 28 Versículo 4 Em todos os Tempos No relacionamento De Deus Com o seu Povo Ele sempre Exigiu Santidade E santificação Santidade É o estado De quem É santo Separado Consagrado Para Deus Em todas As áreas Da vida Santificação É o processo Pelo qual O homem Natural Torna-se Espiritual E santo 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 15 16 O autor Aos hebreus Foi usado Por Deus Para exortar Sobre o tema Da santificação Seguir a paz Com todos E a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Décimo Bênção Na parte Financeira Outra Outra grande Bênção Prometida Por Deus A Israel Foi a De que Abrindo O seu Bom tesouro O céu Abençoaria De tal Forma A obra Das tuas Mãos Que aquele Povo Abençoado Haveria De emprestar Recursos A muitas Gentes Mas Não haveria De tomar Empréstimo A nenhum Povo Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 12 A vida Financeira De quem Serve a Deus É alvo Das suas Grandes Bênçãos Jesus Usou exemplos Nos seus Ensinos Sobre o Valor Da boa Aplicação E do uso Dos recursos Financeiros Lucas Capítulo 19 Versículo 12 A 26 O que a Bíblia Condena Em termos De finanças É a avareza Que é O amor Ao dinheiro Que É a raiz De toda Espécie De mares 1 Timóteo Capítulo 6 Versículo 10 Deus Não condena Os crentes Que são ricos Mas os Opressores Exploradores Da mão de obra Dos seus Empregados Tiago Capítulo 5 Versículo 4 Para os seus Servos Que são Honestos E sábios No uso Dos recursos Financeiros E também Dizimistas Fieis O Senhor Tem promessas Auspiciosas Com as escritas Em Malaquias Capítulo 3 Versículo 10 E 11 Décimo Primeiro Subtópico Benção Na posição De liderança Se o povo De Israel Estivesse Diante De Deus Em obediência Aos seus Mandamentos Ouvindo A sua voz Ele prometeu Que aquele Povo Não seria Submisso Ou escravizado Por nenhum Outro Povo Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 13 E 14 A fidelidade A Deus No cumprimento Da sua palavra É a causa De grandes E preciosas Benços Em todas As áreas Da vida Quando Israel Obedecia A Deus Era vitorioso Em todos Os seus Propósitos E projetos Na vida espiritual Moral Nacional Econômica E financeira Porém Quando desobedecia Colia amargos Resultados Para o seu Povo A ponto De ser levado Cativo Para países Estranhos Terceiro Terceiro Tópico Bênçãos Gerais Para os Crentes Fieis No tópico Primeiro Vimos Diversos Tipos De bênçãos Prometidas Por Deus A Israel E extensas Aos servos De Deus Condicionadas A sua Observância Aos mandamentos Do Senhor As bênçãos De Deus Todavia Não foram Não são E nem serão Exclusivas Para os Descendentes De Abraão De Isaac E de Jacó Em toda a Bíblia São inúmeras As bênçãos Prometidas Para todos Os que Amam a Deus E procuram Obedecer A sua Santa Palavra Especialmente Para a Igreja De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Algumas Dessas Inúmeras Bênçãos Destacadas Neste Estudo Para a nossa Reflexão E Enriquecimento Espiritual A seguir Listamos Mais algumas Bênçãos Dos Céus Para os Crentes Fieis Primeiro Subtópico Bênção De Segurança Uma das maiores Necessidades Do ser humano É de ter Segurança Na vida Cotidiana O século Presente Tem como Uma das características Mais marcantes A falta De segurança Pessoas Estão Vivendo Com medo Com ansiedade E incertezas Os consultórios Médicos Especialmente Os psiquiátricos Estão Aborratados De pacientes Buscando Nos medicamentos Meios Para obter A paz A tranquilidade E a segurança Segurança Mas os que confiam Em Deus São galardoados Com bênçãos De segurança Como listados A seguir Segundo Subtópico Pirmeza Na caminhada Da vida Mas os que Esperam No Senhor Renovarão As suas forças E subirão Com as asas Como águias Correrão E não se Cansarão Caminharão E não se Fadigarão Isaías capítulo 40 Versículo 31 Quando passares Pelas águas Passarei contigo E quando Pelos rios Eles não Te submergerão Quando passares Pelo fogo Não te queimarás Nem a chama Arderá em ti Isaías capítulo 43 Versículo 2 Terceiro subtópico Aperfeiçoamento Confirmação E fortaleza E o Deus De toda a graça Que em Cristo Jesus vos chamou A sua eterna glória Depois de haver Desparecido um pouco Ele mesmo Vos aperfeiçoará Confirmará Fortificará E fortalecerá 1 Pedro Capítulo 5 Versículo 10 No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo João capítulo 16 Versículo 33 Quarto subtópico Segurança No conserto De Deus Saberás Pois que o Senhor Teu Deus É Deus O Deus fiel Que guarda O conserto E a misericórdia Até mil gerações Aos que o amam E guardam Os seus mandamentos Deuteronômio Capítulo 7 Versículo 9 Quarto Tópico O perigo Da desobediência A Deus A obediência A Deus Traz grandes bênçãos Para todos Os seus servos Que o amam E tem prazer Em cumprir Os seus mandamentos Exortações E recomendações Constantes Da sua santa palavra No entanto No entanto Quando as pessoas Resolvem Desobedecer A vontade Do Senhor São grandes E terríveis Os resultados Dessa decisão Em Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 15 A 68 Estão todas As maldições Que acometerão Todos Os que Deliberadamente Resolvem Desobedecer A Deus Em lugar De bênçãos Haverá castigos E maldições Sobre os que Deixarem De fazer A vontade Do Senhor Primeiro Subtópico Em lugar De bênçãos Haverá Maldições Diz-se O texto Bíblico Será Porém Que se Não deres ouvidos A voz Do Senhor Teu Deus Para não Cuidares Em fazer Todos os seus Mandamentos E os seus Estatutos Que hoje Te ordeno Então Sobre ti Virão Todas Estas Maldições E te Alcançarão Maldito Serás Tu Na cidade Maldito Serás No campo Maldito O teu Cesto E a tua Amassadeira Maldito Fruto Do teu Ventre E o fruto Da tua Terra E a criação Das tuas Vacas E os Rebanhos Das tuas Ovelhas Maldito Serás Ao entrares E maldito Serás Ao saíres O Senhor Mandará Sobre ti A maldição A turbação E a Perdição Em tudo Que puseres A tua mão Para fazer Até que Sejas Destruído E até que Repentinamente Pereças Por causa Da maldade Das tuas Obras Com que Me deixaste O Senhor Te fará Pegar A pestilência Até que Te consuma Da terra A qual Passas A possuir Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 15 A 21 Segundo Subtópico Castigos E cativeiros São previstos Outras Terríveis Maldições São previstas Por Deus Até o fim Desse capítulo E todas Essas Maldições Virão Sobre ti E te Perseguirão E te Alcançarão Até que Sejam Destruídos Porquanto Não haverá Dado Ouvido A voz Do Senhor Teu Deus Para guardar Os seus Mandamentos E os seus Estatutos Que te Tenho Ordenado E serão Entre ti Por sinal E por maravilha Como também Entre a tua Semente Para sempre O Senhor Levantará Contra ti Uma nação De longe Da extremidade Da terra Que voa Como a águia Nação Cuja língua Não entenderás Nação Feroz De rosto Que não Atentará Para o rosto Do velho Nem se Apiedará Do moço Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 45 46 49 E versículo 50 Terceiro subtópico Destruição E dispersão E será que Assim como o Senhor Se Deitava Deleitava Em vós Em fazer-vos Bem E multiplicar-vos Assim o Senhor Se deleitará Em destruir-vos E consumir-vos E desarraigados Sereis da terra A qual Passas a possuir E o Senhor Vos espalhará Entre todos Os povos Desde uma Extremidade da terra Até a outra Extremidade da terra E ali Servirás A outros Deuses Que não Conheceste Nem tu Nem teus pais Servirás Nem tu Nem teus pais Servirás A madeira E a pedra Deuteronômio Capítulo 28 Versículo 63 Versículo 64 Conclusão A palavra de Deus Diz O que o profeta Samuel concluiu Porém Samuel disse Tem porventura Ao Senhor Tanto prazer Em holocaustos E em sacrifícios Como em que Se obedeça A palavra Do Senhor Eis que Obedecer É melhor Do que O sacrificar E o atender Melhor É do que A gordura De carneiros 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 22 A desobediência A desobediência É uma escolha Uma opção Mas as consequências São inevitáveis Está escrito Não vos enganeis De Deus Não se zomba Pois aquilo Que o homem Sem semear Isso também Se fará Galatas Capítulo 6 Versículo 7 Assim quem semear A obediência A Deus Colherá Os gloriosos Resultados Das promessas E bênçãos Dos céus Mas quem optar Pela prática Da desobediência Com certeza Colherá Muitas maldições Inevitáveis Para a sua vida Pessoal Familiar Podendo alcançar Outras Pessoas Voltando para a lição A conclusão nos diz Nesta lição Estudamos a respeito Da obediência Como relacionamento Com Deus Tanto na perspectiva Do Antigo Testamento Quanto do Novo Vimos que A despeito Do Novo Pacto De ter superado O Antigo O princípio Da obediência A Deus E a sua palavra Permanece o mesmo Dessa forma A promessas De justiça Paz E alegria No Espírito Santo Para quem obedece Aos mandamentos Do Senhor Jesus São promessas Condicionadas A nossa Obediência A Cristo Então meus irmãos Isso aqui foi o subsídio Livre de apoiar As lições bíblicas Adultos Lição de número 4 Que trouxe o título Promessa E obediência Na próxima semana Se o Senhor Jesus Nos permitir Iremos regressar Aqui para trazer O subsídio Do leito de apoio Das lições bíblicas Adultos Lição de número 5 Que vai estar trazendo O título A promessa De salvação Que Deus Em Cristo Jesus Abençoe a sua vida E fique agora Com louvor Promessa Da obediência No conserto de Orelve A lei foi revelada Nas campinas de Moab Aliança renovada Obediência firme Promessas vão brotar O povo fiel A Deus Bençãos vão alcançar As promessas da obediência São frutos de amor Nas palavras do Senhor Encontramos valor Fé e devoção No Antigo Testamento Firmadas em Deus Guiam-nos em todo momento Se me amar Desguardareis Os mandamentos Obediência A Cristo Traz bênçãos E alentos No Antigo E Novo O princípio É igual Deus requer Obediência Promessa Sem igual Há promessas De justiça Paz e alegria No Espírito Santo Eterna harmonia Obediência Fiel Em toda Nossa vida Relacionamento Com Deus A palavra Não esquecida No novo conceito A graça revelou Jesus Cristo O mediador Nos libertou Obediência Ao Senhor Caminho De amor Nas promessas De Cristo Encontramos fervor A nova aliança Escrita no coração Em Jesus Seguimos A obediência E retidão O novo conceito Nos chama A viver Na fidelidade A Cristo Bençãos Vamos receber Se me amar Desguardareis Os mandamentos Obediência Obediência A Cristo Traz Bençãos E alentos Do antigo E novo O princípio É igual Deus Requer Obediência Começa Sem igual Há promessas De justiça A paz e alegria A paz e alegria No Espírito Santo A alegria No Espírito Por Ele Nos guiamos Nos guiamos É igual Há promessas A paz e alegria A promessas A promessas De justiça A paz e alegria No Espírito Santo A eterna harmonia Obediência Fiel Em toda Nossa vida Relacionamento Com Deus A palavra Não esquecida No Espírito Santo 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 Obrigado.